A partir de agora, na hora de comprar um carro, o consumidor pode fazer uma escolha mais sustentável e econômica. Hoje, todas as montadoras já indicam nos veículos consumo e emissão de poluentes. A iniciativa faz parte do programa de etiquetagem veicular. O programa brasileiro de etiquetagem veicular foi criado em 2008 para permitir que os consumidores comparem a eficiência energética dos carros de uma mesma categoria. Neste ano, todas as montadoras e importadoras de automóveis aderiram ao programa brasileiro de etiquetagem veicular e participaram dos testes coordenados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o IMetro. Isso representa 90% dos carros vendidos no Brasil. A regra já atinge 795 modelos e versões. A expectativa é que até 2017 o programa seja ampliado para 100% da frota nacional. A novidade que existe nessa oitava fase do programa é que ele incorpora já todas as montadoras que estão instaladas no Brasil. E em segundo lugar, nós passamos agora também, a partir de maio, a classificar os veículos leves que usam diesel como combustível. Agora os carros já vão sair da concessionária com o selo que classifica a emissão de gases poluentes por meios de letras, como esta etiqueta que avalia o consumo de combustível e a eficiência dos veículos. Os carros mais eficientes recebem a letra A e a pior classificação é representada pela letra E. Um veículo compacto A, por exemplo, comparado com um veículo classificado como letra E, por exemplo, ao longo de 5 anos é muito alto, é muito grande. A economia pode chegar a 30% do valor do veículo. A tabela do programa com a lista dos modelos de veículos e suas respectivas classificações estão no site imetro.gov.br.